O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. Olá, meus amigos aqui no canal Nisto Cremio Channel. Que prazer e alegria estar convosco aqui novamente para nós termos um momento de estudo e reflexão da palavra de Deus através do livro Grande Conflito. Amigos, ontem, sexta-feira, não pude disponibilizar o estudo pra vós. Eu passei por um momento difícil da saúde, mas graças a Deus e acredito também pelas orações que acredito que vós tendes feito ao meu favor. Deus me trouxe alívio do que estava me incomodando e eu estou aqui. É por isso que as tuas orações a favor deste programa é muito importante. Porque o inimigo odeia a verdade e ele sempre procurará causar perturbações para que o evangelho não seja pregado. Mas o nosso Deus é tão amoroso que ele sempre intervém com o seu poder, com a sua graça, para manter a obra do Senhor até que Cristo volte. Amigos queridos, eu quero desde já desejar-vos um feliz sábado. Que a paz e a graça de Deus possam vos circundar o coração e possam ser santificados e abençoados pelo Senhor neste dia. Que é o dia santo que o Senhor concedeu à humanidade para benefício da nossa vida espiritual, física e mental. Nós estamos estudando o capítulo 6 do livro Grande Conflito, que nos diz dos heróis enfrentam a morte. E vamos continuar a estudar sobre esse assunto que já está quase a terminar. E eu apelo a que possam continuar a partilhar esse estudo, falar com seus amigos, inscreverem. E nesses últimos dias, muitos se inscreveram no nosso canal. Sejam bem-vindos os inscritos e que possam sentir-se bem a cada momento que é que estudamos a palavra do Senhor. Vamos orar para nós podermos entrar no nosso assunto. Amado Deus, eterno Pai, obrigado Senhor pelo teu cuidado, obrigado pela restauração física que o Senhor me concedeu. E obrigado pelas orações dos meus amigos e queremos pedir que o teu Espírito possa continuar a nos fortalecer e nos animar. Esteja conosco enquanto estudamos a tua palavra. Abre o nosso coração para aceitar a verdade. Suplicamos e agradecemos pela fé no nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso assunto de hoje. O nosso tema é tão fundamental para nosso crescimento espiritual. Hoje, e quero vos dizer, amigos, hoje vamos estudar sobre Desafiando a Fogueira. No estudo anterior, nós estudamos de que Ussi teve uma antivisão, porque estamos falando de João Ussi, e em breve estaremos falando do seu amigo Jerônimo. No calabouço onde esteve, teve uma antivisão do triunfo da fé. Ele teve um sonho em que Deus lhe revelou de que os papas tentariam apagar a imagem de Cristo que ele havia desenhado numa capela, onde ele ministrava. Mas na visão, Deus lhe deu a entender de que nunca isso iria acontecer, porque mais pessoas iriam imprimir a verdade, a imagem de Cristo nos corações. E ele foi condenado à fogueira no concílio, no último concílio que ele foi chamado. João Ussi foi condenado à fogueira, desafiando a fogueira é o tema de hoje. Então diz-nos aqui que João foi levado para o lugar da execução. Imenso o secto acompanhava-o. Quando tudo estava pronto para ser aceso o fogo, uma vez mais, foi ele exortado a renunciar os seus erros. Mas João Ussi respondeu, a que erros renunciarei eu? Que erros? Se vocês me apresentarem os erros, então renunciarei. João foi bem claro em dizer-lhes, não me julgo culpado de nenhum. Então, invoco a Deus para testemunhar que tudo o que escrevi e preguei foi feito com o fim de livrar pessoas do pecado e perdição. E, portanto, muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Este homem estava convicto da verdade. Ele tinha certeza que nada fez para que a verdade fosse jogada na terra, mas sim que a verdade fosse exaltada. Que erros poderia renunciá-lo? Não, não havia erros para renunciar. Vejam, meus amigos, a igreja no passado estava levando um homem à fogueira por falar aquilo que era a verdade de acordo com a palavra do Senhor. O sistema romano fazia, sim, aos que não queriam submeter a eles. Era costume dos carascos, naquela época, acender o fogo por detrás. Entretanto, Uzi disse ao seu executor, Pode vir pela frente. Se estivesse com medo, não estaria aqui. Meus amigos, será que nós estamos preparados para enfrentar a fogueira como este homem enfrentou? Porque a fogueira virá, mais uma vez, sobre esse mundo. Neste mundo tão civilizado como parece, e que muitas às vezes duvidam até dizer, Não, não, não é possível novamente haver perseguição. A palavra do Senhor diz que vai haver perseguição e haverá fogueiras a serem novamente erguidas neste mundo. Algo importante que nós precisamos ver aqui é que o nome Uzi, na língua boêmia, significa ganso. Então, quando acenderam a fogueira, João Uzi declarou, Hoje vocês estão queimando um ganso, Mas em cem anos vocês se defrontarão com um cisne, E ele vocês não poderão queimar. João Uzi já estava profetizando o futuro da reforma protestante. Ele já estava vendo em visão profética de que haveria um tempo em que iria levantar um cisne. Você sabe a diferença entre o gãs e os cisnes, não é? Não preciso aqui explicar. Então, meus amigos, quando as chamas começaram a envolvê-lo, Pôs-se a cantar. João estava com uma fé tão firme em Cristo Jesus, Que nem a fogueira poderia lhe fazer calar. Ele começou a cantar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim prosseguiu até que a sua voz silenciou para sempre. Silenciou para sempre? Vamos continuar a estudar para ver se realmente essa voz silenciou. Um zeloso adepto de Roma, Que testemunhou a morte de Uzi e a de Jerônimo. Nós vamos estudar posteriormente, que ocorreu pouco depois. Disse, preparam-se para o fogo como se fosse para uma festa de casamento. Sim, quando a fé é firme, o fogo parece uma festa de casamento. Dizia aquele zeloso de Roma, o adepto da igreja católica romana, Não soltaram nenhum grito de dor. Ao levantarem-se as chamas, começaram a cantar hinos, E mal podia a veemência do fogo fazer silenciar o seu canto. Este homem reconheceu que o fogo não fazia calar. O fogo não faz calar os verdadeiros filhos de Deus. O fogo não é suficiente para calar a verdade. Aliás, a verdade é um fogo consumidor que consome a vida dos espectadores que não se entregam a Cristo. Meus amigos, que fé, que coragem. A vitória de João Hussein não veio por ele mesmo, Mas veio unicamente por Jesus, como diz a palavra de Deus. Em Cristo somos mais que vencedores. Por isso, ele exaltou o nome de Jesus Cristo, até na morte. A fogueira não pôde apagar a memória de João Hussein. Depois de consumido o corpo de João Hussein, Suas cinzas foram ajuntadas e lançadas no reno. E assim foram levadas para além do oceano, E daí espalhadas a todos os países da terra. A fogueira silenciou a voz de João Hussein. Aparentemente, fisicamente, sim. Mas espiritualmente, não. Em terras ainda desconhecidas, Elas produziram ou produziriam fruto abundante em testemunho da verdade. A voz que falara no recinto do concílio em constância, Despertou ecos que seriam ouvidos através de todas as eras vindoras. Exatamente. Por isso, ainda estamos aqui a falar de João Hussein. Seu exemplo animaria a multidão a permanecer infiéis em face da tortura e de morte. Sua execução patenteou ao mundo inteiro a perfidia crueldade de Roma. Os inimigos da verdade promoveram a causa que, em vão, pensavam destruir. Pensavam que iriam destruir João Hussein, destruir a verdade, mas a verdade foi promovida. Meus amigos, às vezes nós perguntamos por que Deus permite os seus filhos passar por esses momentos, Talvez fogueira, espada, tortura. Porque, muitas vezes, só por esse meio, a verdade alcança alguns corações. Quando Satanás pensava que ele estava acabando com o homem, A palavra do Senhor diz que ele estava promovendo a verdade. Porque o testemunho da vida deste homem falou e fala e continuará a falar até que Cristo volte. Por isso estamos aqui. Contudo, o sangue de mais uma testemunha deveria testificar da verdade. Jerônimo havia exortado Hussein a que tivesse coragem e firmeza, Declarando que, se estes caíssem em algum perigo, ele próprio acudiria em seu auxílio. Ouvindo acerca da prisão do reformador, o fiel discípulo, que era Jerônimo, Imediatamente se preparou para cumprir a promessa. Sem um salvo conduto, que era lhes atribuído como proteção, Partiu para a Constância, para ver o seu amigo, João Hussein. Ali, chegando, convenceu-se de que apenas se havia exposto a perigo, Sem nada poder fazer em favor de Hussein. Pois é, Jerônimo viu, não tem nada o que fazer, eu estou em perigo. E o que é que ele fez? Tentou fugir da cidade. Fugiu da cidade, mas foi preso e conduzido de volta em ferros. Jerônimo foi conduzido de volta em ferros. Ao seu primeiro aparecimento perante o concílio, Suas tentativas de responder foram defrontadas com clamores. Quando Jerônimo tentou responder perante o concílio, As vozes clamaram como foi no momento do julgamento de Cristo. Crucificam! Jerônimo foi lhes dito, as chamas, que vai as chamas! Foi lançado numa másmora e ali alimentado a pão e água. Era o que deram este homem para sobreviver. As crueldades da prisão causaram-lhe uma enfermidade que lhe pôs em perigo a vida. Seus inimigos, raciosos de que ele pudesse escapar, Trataram-no com menos severidade, Posto que permanecesse na prisão durante um ano. Ele permaneceu na prisão durante um ano. E ali teve que enfrentar lutas para permanecer firme na verdade. Como está a nossa preparação para defender a verdade? Esses homens, no caso de João Mússia, se preparou para defender a verdade. O Espírito do Senhor o preparou para este tempo. Será que nós estamos preparando-nos para o tempo que está diante de nós, Da qual temos que testemunhar? Da verdade? Temos que dar a nossa vida pela verdade? Deus tem a compaixão de cada um de nós. E cada um deve buscar tempo de estar em comunhão com o Santo Espírito e com Jesus Cristo Para se fortalecer. Porque, meus amigos, as chamas novamente hão de se erguer neste mundo. E se nós não nos firmarmos na verdade, Então, vamos vacilar. Eu quero convidá-te a orar. E agradecer a Deus porque o seu servo não vacilou. E o testemunho dele ficou para nós até os dias de hoje. E para futuras gerações, se Cristo ainda retardar a sua vida. Pela misericórdia que tem com os pecadores. E que quer salvar a todos, se possível. Vamos orar? Ó nosso Deus, nosso Pai. Obrigado pelo testemunho. Obrigado porque tu fortaleceste o teu servo de coragem, de fé, Do poder do Santo Espírito. Para que ele permanecesse firme pela verdade que defendera. Fique conosco também hoje. Ajuda-nos a não vacilar. Ajuda-nos a permanecer firme e fiel. Para que, quando for o momento, Se tivermos esse privilégio de nos entregarmos pela verdade, Possamos fazê-lo com coragem. Abençoa este dia e santifica-nos. Dá-nos a tua paz e guarda-nos para ti, em nome de Jesus. Amém. Pesado amigo, No próximo estudo, nós continuaremos a estudar sobre Jerônimo. E vamos ver o que aconteceu, Posteriormente, após a sua prisão, O que aconteceu com Jerônimo. E até lá, continue partilhando este vídeo. Continue levando mais pessoas ao conhecimento da verdade, Através do nosso canal. Um grande abraço. Inscreva-se, não é inscrito. Deus te fortaleça. E não esqueça, Tome tempo de orar. A oração é poder. Amanhã, ou no próximo estudo, Eu espero por ti. O grande conflito O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Ele contém a história do passado, Do presente e do futuro. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste, Que de qualquer outro livro que eu tenha escrito. O grande conflito deve alcançar meistens. A CIDADE NO BRASIL